Dedicação, foco e muito trabalho. Assim, a história do Grupo Poliedro começou a ser escrita. No dia 8 de março de 1993, começaram as aulas em São José dos Campos para o curso pré-vestibular na área de Exatas. Surgia a primeira turma preparatória para o vestibular do ITA. Um ano depois, veio a implantação do alojamento, local dedicado aos alunos de diversas regiões do país. Com o destaque nas aprovações, a possibilidade de oferecer uma educação de qualidade para alunos do ensino médio tornou-se realidade. Em 2000, surgiu o que hoje é considerado um dos melhores colégios do Brasil. Por meio de passos seguros e decisões ousadas, no ano de 2001, o Poliedro, com o intuito de compartilhar com outras instituições de ensino a experiência adquirida, firmou parcerias com escolas de todo o país, com a criação da editora e do sistema de ensino Poliedro. Com a consolidação do Grupo Poliedro, alunos e pais manifestaram interesse em ter acesso ao curso na capital paulista. E em 2004, uma nova unidade destinada ao curso pré-vestibular e ao ensino médio foi instalada no bairro do Paraíso. E o sucesso do Grupo Poliedro não parou por aí. Em 2007, foi criado o Ensino Fundamental II, em São José dos Campos, com uma proposta inovadora que alinha rigor acadêmico com formação humana, em busca da construção de um sujeito autônomo e ético. Tudo em um ambiente que propicia o melhor aprendizado e a formação de laços de amizade. Após seis anos como referência de qualidade de ensino na cidade de São Paulo, foi inaugurada, em 2010, outra unidade do Poliedro, no bairro Vila Mariana. Em 2012, o Grupo levou para a cidade de Campinas a mesma equipe de professores experientes e qualificados dos cursos de São José dos Campos e São Paulo. Com uma metodologia inovadora, o Poliedro tornou-se líder no Brasil em aprovação no ITA e o ponto de partida para milhares de alunos aprovados nos mais concorridos vestibulares de medicina, como o da Unifesp e o da USP. A expansão do Grupo incluiu ainda o lançamento de coleções de material didático para a educação infantil e Ensino Fundamental I, oferecendo às escolas parceiras um sistema completo, com uma consistente proposta pedagógica. A metodologia de ensino promove uma eficaz gestão escolar, com o intuito de promover uma educação de alta qualidade em todas as escolas que adotam o sistema de ensino. Com o crescimento do grupo, o Poliedro ampliou sua estrutura com novos prédios em São Paulo e São José dos Campos, e um centro de distribuição para expedição de materiais. O investimento em recursos tecnológicos também projetou iniciativas inovadoras, como o aplicativo P+, ferramenta educacional multiplataforma desenvolvida para aumentar o desempenho e ajudar os alunos a aprenderem mais, melhor e mais rápido. Somado a isso, módulos focados no uso efetivo da tecnologia foram introduzidos no cotidiano das salas de aula, que se transformaram em um espaço de grande interatividade. Depois de duas décadas de muito trabalho, o Grupo Poliedro, além de contar com seis unidades próprias, possui o seu sistema de ensino presente em 21 estados no Brasil e no Distrito Federal. São mais de 20 anos focados na melhor qualidade de ensino, para uma sólida formação escolar dos alunos. Todos os dias, o Grupo Poliedro trabalha com profundo senso ético, respeito à comunidade e transparência em suas ações, para a construção de um ensino de qualidade. E atualmente, alunos do Brasil inteiro que desejam realizar os seus sonhos mais ousados, como ingressar nas melhores universidades do Brasil ou do mundo, procuram o sistema de ensino Poliedro. Poliedro! Poliedro. Ensinando mais, educando melhor.